Fala aí na São São Paulina, ligado aqui no canal SPFC 100%, aqui é o Bêncio e estamos de volta com mais um vídeo com as últimas notícias do Tricolor do Morumbi pra você de casa. São Paulo aguarda acordo de clube europeu com o goleiro de destaque no Campeonato Brasileiro. Júlio Cazares fala sobre os valores das chegadas de Rames Rodrigues e Lucas Moura. Por que o Morumbi não lota sua capacidade máxima há anos e anos? Vou te contar todos os detalhes nesse vídeo, tá gente? Saiba quando será vendida a camisa nova de número 3 do Tricolor, muito linda por sinal. Volta de volante, agita a torcida, reforço de peso para Dorival Júnior. Crack é inscrito no BID e está à disposição aí pra estrear com a camisa do São Paulo. Tudo isso e muito mais de conta a partir de agora. Fica até o final, não saia por nada. Deixa o like que vai ajudar muito no crescimento desse canal aqui. Se inscreva aqui se você não for inscrito e ativa o sininho para receber as notificações de novos vídeos pra você não perder nada do que rola no mundo do Tricolor do Morumbi. E nem o vídeo aqui deste canal. Roda a vinheta, editor, e bora pras notícias. Bom, gente, os maus resultados recentes do São Paulo faz com que alguns oportunistas apareçam, surjam do nada. Há biblestias, né, para os oportunistas. Oportunistas que tentam colocar crise no São Paulo. Crise onde não tem. Uma das falas é que atletas do atual elenco ficaram incomodados com as chegadas de Ramos Rodrigues e Lucas Mouras. Grandes craques aí do futebol, né, que realmente não custam barato, né. O Gilu Cazares falou ontem sobre a chegada de Ramos Rodrigues e do Lucas e disse o seguinte, abre aspas, sobre a operação. Faz com que, fez, na verdade, né, com que fosse possível trazer o Lucas e também o Ramos. E mais, gente, não existe nenhuma crise no elenco. Não existe nenhum incômodo. Inclusive, não tem salário atrasado no São Paulo. Obviamente que isso vai acontecer daqui a pouco, mas já é algo acordado com todos os jogadores. Algo que a diretoria realmente vem fazendo acordos para pagar, né. Mas o clima no São Paulo internamente é muito bom. Não existe crise, não existe incômodo de jogador, né. O que existe é, gente, queda de rendimento. Isso acontece mesmo. São Paulo chegou no seu limite e realmente agora chegou numa fase em que não era para ter chego agora, né. É uma fase de oscilação bem em jogos decisivos. Então, isso pesa bastante. O momento agora é de apoiar. O momento agora, obviamente, que a gente tem que criticar quando merece criticar críticas pontuais, construtivas. Só que nesse momento, gente, acho melhor deixar um pouquinho as críticas de lado e realmente focar em apoiar o time. Porque a gente não precisa mais de crítica. Porque a gente precisa de apoio total da torcida e também dos influencers. Alguns influenciadores aí estão criando também crises. É um recado que eu estou dando para vocês, influencers aí, gente. Meus colegas, tá ligado? Vamos apoiar mais. Vamos esquecer um pouquinho as críticas, pelo menos nesse momento de decisão. Se acontecer de realmente não conseguirmos e passarmos vexame sendo eliminado nas duas competições aí, mata-mata. Aí, gente, a gente pode criticar. Mas agora não é o momento. Eu não acho uma boa hora a gente jogar toda essa pressão nesse momento. Tem momentos e momentos. E esse não é o momento. E a nova camisa 3 foi apresentada no último domingo, pouco antes da partida contra Atlético Mineiro. Durante a apresentação de Ramos Rodrigues e Lucas Moura, né. Mas o manto ainda não está disponível para venda, né. E estará apenas entre o final de agosto e o começo de setembro. Informação aí que recebemos agorinha. No entanto, a loja oficial do clube já está disponibilizando a pré-venda. Para que você possa garantir o seu manto aí antes que esgote, né. Porque, por exemplo, a camisa de concentração de 2023 e 2024 que a Adidas forneceu para o São Paulo já esgotou. A camisa do Tele Santana que foi lançada no ano passado esgotou e até agora não tem peça de reposição. A Adidas não repôs. Por isso que eu falo para vocês que a Adidas, né, ramela bastante, né. Sobre a nova camisa de número 3, o valor é aquele de praxe. R$350,00. Isso sem nenhuma personalização. Com personalização, né, colocando número, nome, os valores vão passar aí dos R$400,00 tranquilamente, tá. Antes de continuar com as informações, lembrando que esse vídeo aqui é um oferecimento de 1xbet. Patrocinador oficial de Barcelona, Chelsea, Liverpool, várias competições aí pelo mundo. Eu vou deixar o link no primeiro comentário fixado. Coloque o cupom SPFCX para você ter 100% de bônus no seu primeiro depósito no valor de até R$1.200,00. Colocou R$50,00, recebe R$100,00, R$100,00, R$200,00, R$200,00 e assim sucessivamente. Tem rodada da Libertadores agora, né, rodada da Copa Sul-Americana também nessa semana. E você pode fazer a sua fezinha lá e tirar uma grana com os seus pitacos. Aposto com responsabilidade, tá, não vai tirar o que você não tem não, pelo amor de Deus. Tem alguma coisinha sobrando aí, aí vai lá, faça a sua fezinha com a 1xbet, beleza? E, gente, para o jogo contra o São Lourenço, quinta-feira agora, o São Paulo já anunciou aí mais de 40 mil ingressos vendidos de forma antecipada, né. Para o jogo contra o Corinthians, vários setores aí, inclusive, já estão esgotados também. Isso que a venda para o público comum, para o torcedor comum, público geral, nem foi aberta ainda. Era só para sócio e torcedor. E teve até alguns planos de sócios que não conseguiram comprar os ingressos, porque já tinham esgotado a maioria dos setores. Graças a Deus eu consegui comprar o meu com muito esforço, mas consegui, né, gente. A Luzira Tricolor vem batendo recordes atrás de recordes nos últimos anos, né. Mas uma pergunta aí que me deixa encapifado é a seguinte, gente. E me respondam vocês também aqui. Quando foi, quanto tempo faz que o São Paulo não lota a capacidade máxima do Morumbi? Você lembra? Comente aqui abaixo se você lembra. O Morumbi, gente, tem capacidade para 66 mil torcedores, de acordo com o Alvará aí, assinado pelo 2º Batalhão da Polícia de Choque da capital paulista. Mas há muito tempo a gente não vê essa quantidade de público no Morumbi, né. Raramente a gente viu 62 mil torcedores, né. Em 2015 foi a última vez que eu vi 62 mil torcedores no estádio, né. Depois disso, não se viu mais. Isso se dá devido a um acordo feito entre os grandes clubes de São Paulo com a polícia, por conta de segurança, né. Os clubes só podem disponibilizar para vendas 90% aí da capacidade máxima do estádio. Então, isso impossibilita o São Paulo de ter a carga total aí liberada, né. Ter aí 66 mil torcedores, que é a capacidade máxima do estádio do Morumbi, né. O recorde da torcida São Paulina nesse ano, por exemplo, foi na partida contra o Santos, onde colocamos aí 58 mil torcedores. Bem longe aí dos 66 mil de capacidade máxima, né. Bem que poderiam abrir uma exceção aí para os jogos decisivos, né, né. Tipo, semifinais, finais, para lotar capacidade máxima, cara. Eu quero ver o Morumbi com capacidade máxima. É, porra, é absurdo, gente. É absurdo não ter a capacidade máxima no estádio do Morumbi. Então, por isso e outras, que São Paulo já tem que planejar realmente aumentar aí a capacidade. Aproximar as arquibancadas do campo para ter mais torcedores aí. Chegar a 80 mil torcedores para a gente ter mais pressão. Porque, porra, você não pode lotar a capacidade máxima porque, ai, segurança. É mais fácil você tirar os torcedores do que você ser competente para dar segurança para os torcedores, né. Então, é mais fácil você tirar os caras. Ah, então não coloca todo mundo, não, porque a gente não consegue controlar. Pelo amor de Deus. E falando em torcedor, gente, o São Paulo pode ser punido por conta do seu torcedor. É isso mesmo. Durante a comemoração do segundo gol do Atlético Mineiro no último domingo, o gol do Pavon, alguns torcedores arremessaram objetos a campo. O árbitro relatou na súmula isso e disse o seguinte. Informo que, aos 23 minutos do segundo tempo, durante a comemoração do gol da equipe visitante, próximo à bandeira de canto, do lado direito da meta defendida pela equipe mandante, foram arremessados vários copos de plástico contendo líquido para dentro do campo de jogo na direção dos jogadores da equipe visitante. Cabe ressaltar que nenhum jogador foi atingido e os copos vieram da arquibancada onde estavam os torcedores da equipe mandante. Diz aí o árbitro na súmula, né. O São Paulo pode ser punido no valor de até de 100 a 100 mil reais, tá. Ainda pode ter aí uma punição maior. Essa pena pode ser aumentada para perda de mando de jogos. Nesse caso, o artigo 213, um inciso lá que eu não vou lembrar o número agora, eles dão aí de 1 a 10 jogos de perda de mando de campo no máximo, tá. Porém, isso só acontece em casos muito graves e não é o caso desse. Então, o São Paulo deve receber uma multinha aí por conta desses atos. Acredito que o torcedor, né, hoje em dia, né, já passou da hora de aprender a se comportar no estádio, né. Porque, pelo amor de Deus, parece um bando de boçal, cara. Não é possível. Bom, e ontem o Rames Rodrigues teve esse nome publicado no BID. Moletim informativo diário da CBF. E o Mii está apto para fazer a sua estreia com a camisa do São Paulo. E isso pode acontecer nesse domingo contra o Flamengo, fora de casa, no estádio do Maracanã, às seis e meia da noite, pelo Campeonato Brasileiro. O Rames Rodrigues deve entrar aí 20, 30 minutos no máximo para jogar aí. Não está tão bem fisicamente. Assim, fisicamente ele está bem. O que ele precisa é de ritmo de jogo. O que ele não tem aí, ele não joga desde abril, quando jogou pelo Olympiacos, né. Não está voando, né, de ritmo. Por isso, ele vai entrando aos pouquinhos. Há quem diga que contra o Corinthians, ele nem joga. Mas a informação que eu tenho é que ele deve, pelo menos, ficar no banco de reservas, no majestuoso decisivo, válido pelo jogo de volta da semifinal da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, né. Pelo menos veremos o Rames Rodrigues aí em campo essa semana. Você está ansioso aí para ver o Rames jogando? Espero que a gente veja, né. Bom, no pleno Maracanã, o Rames estreando, que meta um golaço lá. E ainda falando em Rames Rodrigues, o ex-companheiro de Rames no Porto, o Souza, ex-São Paulo também, né, falou sobre a chegada do meio no Tricolor, abre aspas. O Rames fechou com o São Paulo para ser feliz jogando futebol. Porque tanto no Olympiacos quanto no Qatar, eu tenho certeza que a motivação dele era outra. E agora que ele está no Brasil, eu tenho certeza que não é pelo lado financeiro. Porque se fosse por um lado financeiro, ele poderia escolher qualquer outro lugar do mundo, fecha aspas. Óbvio, né, porque São Paulo não tem grana. E o Souza ainda afirmou aí que a vinda do Rames é para ele ser feliz, né, abre aspas. Ele quer resgatar a alegria de jogar futebol. E eu acho que ele vai conseguir isso no São Paulo, fecha aspas, né. O brasileiro aí jogou com o Rames Rodrigues no Porto em 2011. No São Paulo, o Souza jogou de 2014 a 2015 e foi muito bem na sua passagem, né. Ele atualmente está jogando no futebol chinês. E bem que o Rames poderia ligar para o Souza ou Souza. Vem jogar comigo aqui no São Paulo, véi. Você vai cair com uma luva aqui nesse time, hein. Eu aceitaria, hein. Sobre o Rames, ele é muito talentoso, né. Só o físico está bem que aí já era. Técnica ele tem de sobra. E para a quinta-feira, o São Paulo terá um reforço de peso. O rapaziada Gabriel Neves treinou normalmente com o elenco. Já vem treinando há alguns dias. Está 100% recuperado da lesão na costela, fratura na costela. E o volante deve ser relacionado para o jogo de quinta contra o São Lourenço decisivo. Válido pelo jogo de volta das oitavas de finais da Copa Sul-Americana, tá. O desempenho do São Paulo é um com o Gabriel Neves. E é outro sem o Uruguaio. Com o Neves, o aproveitamento do time de Dorival Júnior é de 75%. 75%. 19 jogos, 13 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Sem o Uruguaio, o desempenho cai em muito. 18% apenas de aproveitamento. 9 jogos, 1 vitória, 6 derrotas. É nítido aí que o São Paulo sente muita falta do Gabriel Neves na meiuca, né. A volta de Gabriel Neves vai ajudar muito, muito nessas próximas decisões. É sim um reforço de peso. E o Lucas Perry vem recebendo algumas sondagens de clubes da Europa. Internacional, Fiorentina e Galatasaray são um desses clubes. Mas o mais interessado é o Lyon da França. Que inclusive deve investir no goleiro. Que hoje, com toda certeza, é o melhor goleiro do futebol brasileiro. Tá pegando tudo o Lucas Perry, né. O São Paulo está de olho. Porque o São Paulo pode lucrar uma grana aí com essa possível venda. O São Paulo detém 15% de uma venda futura do jogador. O Lyon está disposto a pagar 8 milhões de euros. 43 milhões de reais pelo goleiro. O São Paulo, nesse caso, receberia 6 milhões de reais. Porque tem esses 15% dos direitos do jogador. Mais o mecanismo solidário da FIFA, né. O Botafogo pretende conseguir pelo menos 10 milhões de euros pelo Lucas Perry. O que vai aumentar aí a porcentagem do São Paulo. E o São Paulo vai receber de grana, né. E pensar, hein, gente. Que a gente não deu sequência para o cara, né. Criticamos muito cedo aí o Lucas Perry. Eu me coloco no bolo porque eu também critiquei bastante. Apenas alguns jogos a gente criticou bastante o Lucas Perry. E era só dar sequência para o cara que o cara ia virar esse monstro aí. Pegando tudo. O Lucas Perry, pelo menos, vai render uma grana para os cofres do São Paulo. Essa venda deve acontecer para a próxima janela de transferências de 2024. Isso se não der a louca e os caras vender agora, né. Mas eu acho pouco provável. Só que ele vai render grana ao São Paulo, tá. Esse foi o vídeo de hoje, rapaziada. Se você gostou, deixa o like. E se inscreva aqui no canal se não for inscrito. Forte abraço a todos vocês. Até o próximo vídeo. Fui. Tchau, tchau.